Oh, meu Deus! Você está bem? Você está doido? Então você pode ser amizade se você se sente. Você não precisa ser um assalto. O que aconteceu com você? Daymare 1994 é um prólogo de Daymare 1998, uma série de games de ação em terceira pessoa do gênero survival horror, inspirada na série Resident Evil. O game nos coloca no papel da agente da Lila Reyes, integrante da unidade especial Hades, uma divisão avançada de extração e busca que acaba se envolvendo em um incidente numa base militar onde um experimento ultra-secreto parece ter saído do controle causado à morte de todos no local. A causa disso parece estar ligada a um misterioso pulso de energia elétrica que parece ser capaz de reanimar o corpo dos mortos em uma espécie de zumbis movidos pelo instinto de aniquilação. Da Lila é uma agente altamente treinada para situações de risco, iniciando o game já em posse de duas armas letais, uma metralhadora automática e uma escopeta. Claro que ela muito provavelmente não esperava se meter nesse pesadelo, tendo de lidar com pseudo-zumbis e outras monstruosidades, mas sua compostura e coragem diante de circunstâncias tão improváveis são dignas de uma verdadeira heroína disposta a encarar qualquer desafio a fim de cumprir sua missão. O game se passa em uma instalação militar que aos poucos vai abrindo espaço para outras ambientações temáticas que se revelam dentro do contexto narrativo. Mas em geral são cenários escuros e claustrofóbicos, compostos de longos corredores, escritórios, laboratórios, elevadores e outros cenários típicos de um game de terror. No caso, Da Lila utiliza uma lanterna para se guiar pelas instalações e, embora hajam algumas áreas mais iluminadas, parte da proposta do game é usar a escuridão a seu favor a fim de aumentar a atenção do jogador e preservar o climax da exploração. Os controles são uma versão simplificada do que você viria a esperar de um dos últimos jogos da série Resident Evil, com um inventário limitado por blocos de armazenamento e um menu de acesso rápido para a seleção de armas e itens importantes, como o scanner que Da Lila utiliza para conduzir algumas investigações. Além disso, ela também conta com uma espécie de tanque de nitrogênio equipado nas costas que confere a habilidade de interagir com puzzles e obstáculos pelo caminho, além de servir também como uma arma durante combates, tornando possível congelar os zumbis visando escapar de seus ataques e até mesmo eliminá-los impiedosamente. Esse tanque de nitrogênio tem uma capacidade de uso limitada, mas reabastecida automaticamente durante os períodos de inatividade ou pelo consumo de itens, podendo ser aprimorado ao longo da campanha, tais como capacidade máxima, velocidade de recarga passiva, potencial de congelamento e algumas outras coisas. Há uma frequência considerável de combate no game, lembrando bastante o ritmo de Resident Evil 3, onde a protagonista é durona e preparada para o que der e vier, tendo um arsenal em mãos e uma quantidade razoável de munição para gastar e encarar de frente os mais diversos desafios. Os zumbis, na maioria das vezes, apresentam-se como corpos reanimados por um núcleo de energia elétrica que é capaz de migrar entre cadáveres, gerando um tipo de efeito dominó até que não hajam mais corpos restantes. A única forma de realmente acabar com esse padrão é aniquilando o hospedeiro com um disparo de nitrogênio diretamente em seu núcleo momentos após eliminar o zumbi. Contudo, a maioria das áreas, com exceção de algumas partes muito específicas do game, possuem uma quantidade limitada de corpos, restringindo assim a extensão dos conflitos. Infelizmente, a pouca variedade de inimigos e previsibilidade de seus padrões de ataque tornam o combate repetitivo demais, pois até mesmo a estratégia permanece a mesma e, quando você menos percebe, o jogo chegou ao fim, sem contar que alguns inimigos são um tanto cansativos e chatos de serem derrotados. E a pouca variedade faz com que talvez tivesse sido melhor reduzir a frequência com que esses zumbis aparecem, até porque o que inicia como um jogo de terror vai se tornando menos assustador a cada hora que passa. Daymare 1994 Sandcastle é um game bonito e com uma história simples, mas promissora. Uma série indie de survival horror que tem tudo para dar certo, afinal, estamos falando de uma obra desenvolvida por uma equipe pequena, mas que entrega um game que aprimora em todos os aspectos em relação ao anterior. Outro detalhe que me agradou bastante foi a personagem Reyes e sua pinta de heroína descolada, com um senso de dever, mas ainda assim mantendo seu caráter e humildade intactos. Se você gosta de Resident Evil, vale a pena dar uma chance a Daymare 1994 Sandcastle. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui e espero que esta análise tenha te ajudado a conhecer Daymare 1994 Sandcastle um pouco melhor. E se sim, não esquece de deixar um like no vídeo, quem sabe até considerar se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Do you think I'm scared of any of it? This place? Or fucking court-martial? You said so yourself. All I have to go back to is an empty apartment. I can't lose you too.